Eu acho que também uma outra coisa que a gente tem sempre que abordar é Ah, quem sou eu no pós-parto? E você é uma mulher muito diferente depois que você tem um filho, isso com certeza Mas você tem que tomar cuidado para não ficar se olhando e se comparando aos perfis do Instagram Porque o Instagram é uma mídia, tem os seus prós e contras Mas é super importante você reconhecer que é uma nova mulher Fazer as pazes com o seu novo corpo e seguir a vida